Dica linha chegando na área, meu querido, e olha que legal, a dica de hoje é sensacional. Se você acompanha o canal, sabe que a gente está falando muito sobre um recurso chamado lista suspensa. Um recurso amplamente conhecido, muito utilizado pela maioria dos usuários de Excel, só que dessa vez você vai automatizar o processo para colocar as informações sempre em ordem alfabética. Isso é sensacional, isso é muito bacana, e claro, sempre é importante levar isso para o usuário final, para que ele tenha o mínimo de trabalho possível na hora do preenchimento das planilhas de Excel. Eu sou o Clécio Nascimento, especialista em Excel pela Microsoft, e vou te mostrar em detalhes como chegar nesse resultado. Porque pode sempre curta o conteúdo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Vamos lá, vamos para o vídeo. Então vamos lá, vamos fazer essa lista de forma muito interessante, para que fique muito mais simples para quem vai preencher. Olha só que legal, a ideia é sempre colocar em ordem alfabética. Você vê que eu tenho as cidades de cadastro, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Porto Alegre. Se eu conseguir colocar isso aqui em ordem alfabética, e as outras cidades que entrarão nessa lista também em ordem alfabética, vai facilitar bastante a minha vida. E para isso, eu vou usar basicamente a função classificar, que é uma função da versão Microsoft 365. O primeiro passo é bem simples, eu vou formatar os dados como tabela, então eu clico aqui dentro, posso selecionar tudo, mas não preciso, posso simplesmente clicar aqui dentro, com qualquer uma, e formatar como tabela. Aqui eu vou escolher qualquer estilo, não importa, vou escolher esse aqui, vou deixar marcar a opção minha tabela tem cabeçalhos, afinal de contas, realmente minha tabela tem cabeçalhos, eu vou dar um OK. Aí você pode manter essa formatação que você quer, que você escolheu, ou se você não quiser, você pode clicar aqui, na guia design, e escolher aqui nenhuma, que ele volta para a formatação original que você fez. Eu vou dar o nome para essa tabela, vou clicar aqui e vou dar o nome de cidades. Sempre que eu me referenciar a tabela cidades, eu estou me referenciando essa tabela aqui. Por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou formatando como tabela? Porque esse trangulozinho aqui do final, ele indica o final da tabela. E assim, sempre que eu inserir novas cidades aqui, na agenda de baixo, automaticamente elas entrarão na minha lista. E aí o que a gente vai fazer? Como eu quero em ordem alfabética, eu vou usar a função classificar, classificar, e simplesmente vou chamar minha matriz, que é a matriz de cidades. Olha só, ele fica cidades, que é o nome da tabela, e cidade, que é o nome dessa coluna. Então o que ele vai fazer? Ele vai classificar em ordem alfabética essas informações aí. Eu tenho vários argumentos na função classificar, mas eu não vou utilizá-los porque não são necessários para o que eu vou fazer. Simplesmente selecionar as cidades, para mim já será suficiente. Então olha só, ele já coloca aqui, começa com Brasília, depois Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. E se eu colocar, por exemplo, o número 6, que é a cidade de Boa Vista. Boa Vista, Roraima, Norte, Brasil. Automaticamente Boa Vista passou a ser a primeira, porque de acordo com a ordem alfabética, o B vem primeiro, mas aí depois ele vai para o segundo, o O vem primeiro do que o R. Então assim nós já conseguimos atingir o nosso objetivo. Vou fazer o seguinte, vou selecionar tudo isso aqui, venho na guia de dados, aqui eu vou clicar em validação de dados, aqui eu vou clicar em lista, e aqui eu vou selecionar as cidades. Só que se eu fizer isso aqui, que tradicionalmente a gente faz, eu vou ficar travado nesse intervalo, G3, G8. Isso é um problema, porque à medida que inserir novas cidades que vierem automaticamente para cá, elas não serão incorporadas, porque eu disse que o limite é a célula G8. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, vou clicar somente onde eu fiz, onde eu apliquei a minha função de matriz, que nesse caso foi a função classificar, mas a gente tem várias, tá? Função único, sequência, filtro e várias outras, inclusive muitas recentes lançadas há pouco tempo. Então eu vou clicar somente aqui, e aí eu vou colocar logo de seguida um jogo da velha, um hashtag, um cerquilha, não sei como é que você chama aí na sua cidade. Mas enfim, eu vou colocar. Quando eu faço isso, nós estamos ativando a matriz dinâmica, de forma que eles selecionam desde Boa Vista até as cidades que estão para baixo, até a última aqui, que no caso é São Paulo. Então esse é o poder aqui do hashtag, né? De transformar isso aqui em uma matriz dinâmica. Lembrando que isso só funciona para a versão Microsoft 365. Então é só, eu vou dar um OK, e aí você já vai ver o resultado, olha só. Beleza, gente? Daniela Alfabético, conforme nós vemos aqui. Eu já vou atualizar essa lista para você ver como isso é magnífico. Só que antes disso, eu vou te convidar a clicar no link da descrição para fazermos o nosso curso de Excel, nosso curso de Power BI, Power Point, Google, VBA, Word, todos os nossos cursos com materiais para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas, certificação de mídia do Excel, e claro, uma didática excepcional, tanto minha quanto do Edson, nesses cursos. Então não perca tempo, clica no link agora, te aguardo desse lado aqui para você dar um upgrade na sua carreira, beleza? Vamos nessa. Então pessoal, a nossa lista basicamente está finalizada, só que eu vou aqui embaixo pegar aqui umas informações novas, olha. Vou pegar aqui e vou colocá-las aqui, olha. Automaticamente quando eu faço isso, se você já deve ter percebido que aqui nós já temos várias cidades e todas entrando em ordem alfabética. Começando por Belém e aí nós temos várias com a letra B, letra C e aí por aí vai. Agora é só eu escolher aqui e todas entram em ordem alfabética. Se por acaso eu colocar mais uma cidade aqui, vamos lá. A cidade vai ser a cidade de Aracaju e perceba que logo que eu for informar o estado, né, Sergipe, automaticamente ela vai entrar aqui, ó, lá em cima, ó, na letra A. Eu vou completar aqui, ó, Sergipe, Nordeste, Brasil. Então é fenomenal, isso é sensacional, está muito show. E aí como você atualizou a lista aqui automaticamente, porque a dinâmica, automaticamente você atualizou a lista aqui também, tanto para a primeira quanto para as demais. Então meus queridos, é isso, essa lista, dessa forma que nós fizemos em ordem alfabética e automática. Olha só a diferença disso aqui, ó. Eu vou criar uma aqui do lado, só para você ter uma ideia, e vou fazer o seguinte. Venho aqui em dados, vou selecionar a opção de lista, e não vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar as cidades aqui, conforme nós temos aqui. Beleza. Olha a diferença de você buscar algo em ordem alfabética. Se você quiser, por exemplo, Manaus, você já sabe que tem que descer aqui até encontrar a letra M de Manaus. E aqui, ó, olha só, é onde que se encontra Manaus. Que por coincidência, basicamente está próximo de onde estava na lista anterior. Mas é uma coincidência. Ó, Boa Vista, onde está aqui em cima, é só Brasília. E aqui você sabe exatamente a ordem em que você deve buscar São Paulo. Olha só onde está São Paulo, está aqui em primeiro. Mas aí, aqui você sabe exatamente que São Paulo está lá embaixo, na letra S. Então é isso aí, meus queridos. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. E se você, de forma individual, gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu comentário aqui, dizendo o que achou desta aula. Curta o conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Isso ajuda demais o canal a crescer. E, claro, se você não é inscrito nesse canal, não perca a oportunidade de inscrever-se. Tocou no sininho para receber notificações. Sempre lançarmos aulas novas por aqui. E lançamos três aulas semanais muito bacanas, muito dináticas, para você desenvolver na sua carreira, utilizando essa ferramenta sensacional, que é o Excel. Vamos nessa. Forte abraço. E te aguardo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho